Sem dúvida nenhuma, acho que a gente procurou fazer um bom trabalho aqui na noite de hoje frente à equipe do Moto, visando aí essa Copa do Nordeste. Sabemos que é muito difícil você iniciar depois de uma pré-temporada um jogo decisivo, praticamente uma final, não é fácil porque os jogadores vêm de uma inatividade até que o corpo se acostume novamente às movimentações, ao sincronismo, realmente leva um pouquinho de tempo, mas todos os jogadores foram muito guerreiros nesse sentido e procuraram fazer aquilo que a gente detalhou para eles durante a pré-temporada. Leandra, como você falou, o América inicia essa temporada com um jogo muito importante e precisava da vitória para avançar. Quero saber o que você tem passado para a sua equipe em relação à pré-Copa do Nordeste e à possível Copa do Nordeste. Como eles têm se preparado para isso? Porque nós sabemos que o América é o único campeão aqui do Estado da Copa do Nordeste. Como é que você tem falado sobre a importância desse campeonato para eles? Faz mais ou menos dois anos que o América não participa da Copa do Nordeste. Então, a importância tanto do aspecto financeiro quanto do aspecto técnico, da gente estar enfrentando grandes equipes do futebol brasileiro, do futebol nordestino e ver a nossa capacidade. Eu acho que esse é o principal ponto motivador para que os jogadores entendam que essa competição é de suma importância para o clube. E Leandro, o próximo compromisso já é agora no domingo, sem tempo para descanso. Vocês já vão viajar, acredito que amanhã, para esse confronto contra o CSA. O que falar sobre esse adversário que também foi decidido hoje? É um adversário difícil. Joga dentro dos seus domínios, perante o seu torcedor. A gente vai fazer de tudo para poder realmente conseguir essa vaga. A gente sabe que não é fácil, porque tem uma viagem muito desgastante. Mas a gente vai procurar recuperar os jogadores, fazer com que eles estejam totalmente recuperados para esse jogo e que a gente possa fazer uma grande partida lá e que vença o melhor. Eu sei que a cabeça está focada nas eliminaturas da Copa do Nordeste, mas também tem como pensar na estreia do Campeonato Estadual, porque já vai ser na sequência. Não tem muito tempo para pensar muito. Como é que está a expectativa também para a estreia no Porto de Guarda? A expectativa é o melhor possível. O Campeonato Estadual é o que dá realmente as vagas, as competições nacionais. Então, a gente encara com muita seriedade, com muita responsabilidade nessa competição. Então, a gente já sabe que na volta do jogo de domingo, a gente já tem que estar focado e concentrado para a estreia do Estadual. Eu queria que você tivesse uma palavrinha também sobre o nome do jogo, o Tanque Wallace Pernambucano, que marcou 4 dos 5 gols dessa goleada, estreando muito bem. Verdade. Eu acho que o Wallace colocou na cabeça que deveria se cuidar durante as férias. E assim ele fez. Chegou dentro do peso, chegou com fome de gol. E ele demonstrou tudo isso aí no jogo de hoje. Então, a gente espera que ele siga assim, com o seu profissionalismo, com os seus cuidados, para que possa nos ajudar cada dia mais.